Frases Felizes Número 26 Você sabe o que é o amor? Talvez você esteja pensando que sabe o que é, mas não sabe explicar. Não pense que seja fácil mesmo. O amor é uma força intensa que ultrapassa o tempo e o espaço, conectando corações de formas inexplicáveis. É uma luz que nos envolve, trazendo calor saudável. O amor representa a essência que confere significado à existência, motivando-nos a sermos pessoas melhores e a procurarmos a felicidade não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Ele se revela em gestos cotidianos, em palavras ditas com suavidade, em olhares que demonstram entendimento e em abraços que proporcionam conforto. O amor não tem limites, não faz distinções e não pede nada em troca. Trata-se de um sentimento generoso que nos ensina a ser mais humanos, empáticos e solidários. O amor é a poesia da existência, expressa em versos diários de afeto e compreensão. É a melodia que embala nossas jornadas, tornando-as mais leves e harmoniosas. Em uma sociedade muitas vezes dominada pela prece e pelo individualismo, o amor nos incentiva a desacelerar, a valorizar cada instante e aproveitar a presença daqueles que estimamos. Quer uma dica? Não tente explicar o amor, apenas sinta. Apenas ame. Gostou do vídeo? Ajude-as nos encorajar a produzir mais vídeos como este, dando o seu joinha, compartilhando e assinando o canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários o que você achou. Obrigado!